Bom, nesse vídeo eu vim trazer uma dica para você que precisa gravar a tela do seu celular Android, mas não sabe como. E se você quer saber qual o melhor editor de vídeo para Android, qual a melhor forma de fazer a capa para o seu canal, a capa do seu vídeo, clica aí no link na descrição, criando vídeos pelo celular. Bom, vamos lá. Como vocês viram no título, como gravar a tela com o app do próprio YouTube, do YouTube não, do próprio Google, desculpa. Estou falando do YouTube Gaming, link na descrição para você poder baixar. E aí você entra com a sua conta, entrou com a conta, ele vai exibir aqui o YouTube Gaming normal, e o que interessa para a gente está aqui em cima, nessa flechinha para cima, Mobile Capture, jogue e entretenha um público no YouTube, grave jogos e tal, 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 e clique aqui em Próxima, tá? E aí você tem a opção de fazer streaming e gravar a tela. No caso a gente quer gravar a tela, tá? E você pode escolher aqui a qualidade. Recomendo 720, se o seu celular não aguentar, sei lá, ficar travando, joga para 480. Próxima, e aí ele vai iniciar a gravação. Eu não vou iniciar aqui porque vai parar a gravação aqui do meu outro app, então não tem como gravar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas é bem simples, você clica ali em gravar e ele inicia a gravação aí da sua tela. Tudo que você fizer na tela ele vai gravar, tá? Então não é só games. Se você estiver, por exemplo, mexendo aqui no Android, estiver aqui mexendo em um app, qualquer coisa, ele vai gravar e vai gravar também a sua voz. Só que tem uma coisa, ele não te dá a opção de fazer o download dessa gravação. Ele não deixa salvo no seu celular. Ele já te dá a opção direto para mandar para o YouTube. Então é algo que você tem que fazer já sabendo que não vai dar para fazer muita coisa. Tem uma opçãozinha ali de editar, dá para você cortar umas partes e tal. Mas não é uma edição tão complexa quanto se você fosse editar no KineMaster ou algo assim. Beleza? Mas funciona bem e o bacana é que já manda direto para o YouTube. Não precisa de nenhum app a mais, só usar o app do próprio Google. E é isso, link na descrição para você poder baixar. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.